Como foi na processadora? Foi tudo bem, mãe. Ai, filho. Eu estou tão feliz de ver você tão animado com o negócio. Mas seria bom você levar as coisas com mais calma. Por que está dizendo isso? Pela sua noiva. A coitada está abandonada. Não esquece que se ela está aqui é para ficar com você, para ficar perto de você. E você não está dando a menor bola. Eu bem que gostaria, mamãe. Mas ela tem que entender que eu estou trabalhando. Sim, mas está ignorando muito. Bom, ela até me disse que quer voltar para a capital. E, sinceramente, eu entendo. Eu sinto muito por ela, mas o trabalho está absorvendo muito o meu tempo. Além do mais, a Florencia tem que se acostumar, porque as coisas vão ser assim quando a gente se casar. Eu sei. Mas tudo aconteceu tão rápido. E ela sentiu muito. Talvez você devesse voltar para a capital com ela. E depois que casassem, poderiam voltar. Assim a Florencia pode ter mais tempo para ir se acostumando. Mamãe, eu acho um absurdo você propor isso. Depois de ficar insistindo tanto para eu ficar aqui cuidando da processadora. Olha, eu não estou brincando, mamãe. Eu tomei uma decisão e eu vou cumpri-la. Então, antecipa o casamento. E depois de casados, os filhos vão vir logo. E a Florencia não vai ter tempo para se entediar. Está indo rápido demais, não acha? Acontece, Damião. É que eu estou vendo você muito indiferente com ela. Como se de repente tivesse perdido todo o interesse por ela. Me diz uma coisa, Damião. Você não gosta mais da Florencia. Não quer mais casar com ela? De onde tirou isso, mamãe? É claro que eu não mudei de ideia. Eu vou falar com ela. Sabe onde a Florencia está? Matando o tempo em algum lugar da fazenda, filho. Amor. Estou me sentindo tão abandonada. Não aguento mais ficar aqui sozinha o dia todo. Damião. Você não está me escutando. No que está pensando? Perdão, tá. Por que você não me escuta? Amor. Você não me escuta. Eu sinto que... Talvez fosse melhor eu voltar para a capital. A minha mãe conversou comigo sobre isso. E eu estive pensando, Florencia. Que talvez seja melhor. Então, você quer que eu volte? Não, não, não é isso. Mas eu estou vendo que seria muito egoísmo da minha parte pedir para você ficar aqui, quando, na verdade, eu não tenho tempo para te dar atenção. Tudo poderia ser diferente se você aceitasse esse emprego que ofereceram na capital. Mais tempo para nós dois outra vez. Peraí, peraí, Florencia. Por favor. Eu não quero discutir outra vez esse assunto, tá? Eu também não. Eu também não quero discutir. Mas eu sinto que você quer se livrar de mim. Mas é claro que não. Foi você mesma quem disse que queria voltar para a capital. É. Mas é claro que você adorou a ideia. Não, não. Eu não adorei a ideia. Agora, se você quer que eu seja sincero, eu acho que seria melhor a gente se separar por algum tempo. Não. Não acredito que você está dizendo isso. Calma, calma. Olha, Florencia. Será que você não percebe que estamos vivendo grudados um no outro durante todos esses anos? Estamos juntos desde pequenos no internato da Itália. Talvez seja mais saudável a gente deixar de se ver por um tempo. Então tudo que você falou é mentira? Não é verdade que você me ama? Não é verdade que você precisa de mim? Não faz confusão, Florencia. Eu amo você e eu nunca disse nenhuma mentira. Mas eu acho que o melhor é a gente se separar um tempo antes do casamento. Não. Não, Damião. Eu vou estar sempre ao seu lado. Para o resto da minha vida. Eu morreria se eu ficasse sem você. Amor que vive, amor que ama, amor que age.